A irmã tem miomas, consegue sentir os miomas, não consegue conceber, não chora, olha para mim, foi o médico que disse que tem miomas, tem que tirar o útero, sim pai, e a irmã não consegue conceber, sim só tem a minha filha, a irmã consegue sentir os miomas, sim tem miomas, consegue sentir, não é, a irmã pega sempre tem miomas, ok, para cá, Jesus Cristo, olha para mim, 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 escute, Jesus Cristo vai remover os miomas, a irmã será curada agora, Obrigado pai E vai conceber Obrigado pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu arranco os miomas, eu adoro, deixa a irmã seja curada agora, obrigado mestre, obrigado por este milagre, obrigado porque o Senhor está olhando por nós, o Senhor está feliz, em ver este irmão curado pelo teu poder, Eu acredito, eu sei, o Senhor está feliz, eu sei o que é, o Senhor está feliz, eu sei que tanto é grande, que ela consegue você e seja feliz, obrigado ser feliz, obrigado, obrigado pelo meu filho, eu ando por uma das mulheres que estão neste lugar, que não conseguem conceber, uma graça, que todas elas possam conceber, ao sair daqui, Obrigado, Mestre Muito obrigado Está livre Verifica Não estou a sentir nada, Pai Muito obrigado, Jesus Já não estou a sentir nada Não estou a sentir nada Não estou a sentir nada Parece que tinha pedra Parece que tinha pedra Verifica de novo onde tinha pedra Essa parte, Pai Tinha pedra Tinha pedra E agora? Agora não estou a sentir nada, obrigado, Jesus Obrigado, Mestre E a pedra? Onde está a pedra? Onde está a pedra? Não está a sentir nada, Pai Desapareceu, Pai Obrigado, Jesus Jesus Cristo É o mês Onde e hoje Eternamente Ele é maravilhoso Lembra os maus para os céus Muito obrigado, Jesus Já não senti nada, Pai E a dor Já não tem dor Por não ter nada Obrigado, Jesus Ela sabe que foi curada Ela sabe que recebeu um milagre Obrigado, Jesus Você também sofre de mim, homem Seja curada, em nome de Jesus A irmã vai conceber desta vez Um rapaz Mas obrigado, Jesus Vai estar abençoado Amém Pai Pai Pai